Três jovens morreram hoje de manhã num acidente na BR-376, região de Maringá. O Sonata bateu na traseira de um ônibus da aviação Garcia. Morreram no acidente Gabriel Félix Camargo, de 19 anos, Leonardo Lopes, também de 19 anos, e Jader Henrique Pereira Tobias, de 22. Todos eram ocupantes do carro. O motorista do ônibus era o único ocupante do coletivo e teve ferimentos leves. Até agora, a Operação Rodovida registrou oito mortes nas rodovias federais. Foram essas três de Maringá, três em Cascavel, uma em Laranjeiras do Sul e uma em Ubiratá.